Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês informações oficiais sobre a DLC 4.0. Na verdade, essas informações veio mais pra desmentir muitos rumores que tínhamos em relação a essa DLC. Então, mano, essa é a última DLC do PES 2018, antes do lançamento do PES 2019. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que for saindo até o lançamento do PES 2019, de tudo que terá de novo, se o jogo realmente valerá a pena ou não ser comprado, se inscreve aqui no canal, porque tudo que for saindo eu vou trazendo na mesma hora pra vocês. Não esquece de deixar o seu like, porque é assim que eu sei que vocês gostam e curtem esses vídeos de novidades sobre o PES e sobre o FIFA também. Então, mano, vamos lá começar. Bom, galera, na verdade não tínhamos nenhuma informação sobre a DLC 4.0 e as informações começaram a sair a partir do dia de hoje. E coisas que eu já tinha, na verdade, adiantado pra vocês, que a DLC sairia por final de abril e no comecinho de maio. E sim, já tivemos a data definida, que dia 19 de abril, quinta-feira, teremos chegando pra todos nós essa grande DLC, pessoal. Então, já se preparem que 19 de abril já teremos disponível toda essa DLC, mano. E agora que vocês me perguntam, Manoel, essa será a DLC da Copa do Mundo? Teremos World Challenge nessa DLC? Bom, pessoal, apesar até de um site árabe já ter confirmado essa informação, muito infelizmente não teremos nenhum conteúdo relacionado à Copa do Mundo. Como suspeitávamos, já que a Konami, na verdade, já vinha licenciando seleções há um bom tempo. Então, nós associamos tudo e pensávamos que viria um conteúdo da DLC ou até um desafio online, como era o World Challenge na Copa de 2014. Por exemplo, apesar de 2014, quem não chegou a jogar, não pegou essa época, tivemos uma DLC paga no custo de 10 reais, em que incluía diversos conteúdos relacionados à Copa do Mundo. E pensamos que por esse ser ano de Copa do Mundo, aconteceria coisas semelhantes. Ou seja, receberíamos uma DLC, muito provavelmente paga, com diversos conteúdos da Copa do Mundo. Só que a Konami optou por não incluir esse torneio, ou então a DLC do próprio torneio, por não ter a licença. Novidade, o Konami não ter licença de campeonato. Por eles não terem licença e, na verdade, se eles fossem fazer isso, teria que ser uma Copa do Mundo genérica, tipo World Challenge? Eles optaram por não fazer isso. Então, por incrível que pareça, nessa DLC 4.0 será simplesmente uma DLC como qualquer outra, pessoal. Bom, Manuel, já que não teremos coisas da Copa do Mundo, então até o próprio World Challenge, o que que teremos nessa DLC 4.0? Pra ver se salva, né, mano? Bom, teremos novas faces, novas mini faces, atualização de overs e elencos, chuteiras e atualizações dos uniformes de algumas seleções. Isso talvez também, né, pessoal? O que que teremos de novo? Bom, é mais do mesmo que temos em todas as DLCs, pessoal. Muito provavelmente também não poderemos ter nenhum novo estádio, e também muito possivelmente nenhuma nova seleção licenciada. Então, o que que deve conter? O conteúdo básico que veio na DLC 3.0, pessoal. Eu acho que eles estavam na mente, sim, de fazer uma DLC do World Challenge, só que eles optaram por não fazer isso devido à licença que ficaria genérica, ou seja, a Copa do Mundo que se transformaria em World Challenge, ok, pessoal? Então, a DLC 4.0 simplesmente funcionará como qualquer uma outra. Não teremos nada de especial nela, mais do mesmo que viemos, né, recebendo nas últimas DLC do PES 2018. E além disso que eu já citei pra vocês, muito provavelmente também poderemos ter o patch corretivo, que novamente toda a DLC a Konami vem trazendo pra nós. Só que, até por ser a última DLC antes do lançamento do PES 2019, eles estarem seguindo todas as forças deles para melhorar o jogo para a próxima versão do jogo, ou seja, para fazer uma grande mudança gritante para já o PES 2019, muito provavelmente esse patch corretivo não incluirá grandes mudanças, ok, pessoal? Por isso que eu espero, porque eu acredito que eles não irão dar um foco em mudar já a jogabilidade nesse fim de vida do PES 2018. Então, muito provavelmente, esse patch corretivo podemos esperar uma coisa muito sutil e não espere muitas mudanças que sejam relevantes para a jogabilidade do game. E como estamos falando da última DLC que sairá do PES 2018 antes do lançamento do PES 2019, após a saída dessa DLC, pessoal, podemos esperar nada mais de novo, além dos próprios Legends que eles já estavam planejando soltar. Entre eles também podemos ter o Sogras, Cafu, Roberto Carlos e alguns outros. Muito provavelmente só será isso que sairá ainda nesse PES 2018, pessoal, nenhuma outra novidade. É como eu disse, muito provavelmente já tem um foco na produção do PES 2019 e que a partir de maio a dedicação será 100% no novo game. Inclusive a equipe de data base do jogo, pessoal, já está editando os overs dos jogadores para o PES 2019, ou seja, já vemos que começando o processo de produção do game, ok, pessoal? Então, como eu disse para vocês, o PES 2018, nada mais nos restos. Então se você ainda está pensando em comprar o PES 2018 por alguma razão, mano, mano, guarda o seu dinheiro e espera para o PES 2019, que teremos muito mais do mesmo. E do resto, mano, é quando teremos mais informações sobre a DLC 4.0, do conteúdo que vai vir, do conteúdo em específico, de quais jogadores terão suas faces renovadas e de quais chuteiras chegarão ao game. Bom, galera, como vocês sabem, a Konami costuma soltar as imagens de tudo que sairá com essa DLC 4.0 no seu próprio Twitter oficial, na própria semana que sairá essa DLC. Por exemplo, lá para o dia 16 a 19 de abril, podemos estar esperando a divulgação dessas imagens. Então assim que eu tiver mais notícias do que virá, eu vou estar atualizando vocês e trazendo mais vídeos aqui para vocês, ok, pessoal? Mas muito provavelmente não será basicamente isso que eu sei para vocês. É confirmado isso, que não teremos DLC da Copa do Mundo, por mais que algumas pessoas falam que eu falo com muitas coisas vagas, tudo que eu falei nesse vídeo é 100% oficial. A DLC 4.0 funcionar que nem a DLC 3.0, que nem a DLC 2.0, possuindo praticamente o mesmo conteúdo de sempre. Possivelmente até sendo o pior do que as outras DLCs, porque eles estão com foco no PES 2019, então muito provavelmente esse patch corretivo, então essa própria DLC 4.0 em geral, pode ocorrer muitas poucas mudanças para nós que temos o game atual. Então, mano, já estamos em final de vida do PES 2018, por incrível que pareça, então já vamos guardando todas as nossas forças para o PES 2019. Está logo aí, daqui a pouco, mano, o tempo passa correndo, então se inscreve aqui no canal, parceiro. Vocês podem ver que eu já tenho uma playlist já de PES 2019 já falando todas as informações que temos até o momento. Inclusive aqui no card, já tem até um vídeo de eu falando todas as informações que temos até agora em um vídeo só. Então dá uma olhada lá e já se inscreve no canal para você não perder as futuras, meu parceiro. Também deixa o seu like aqui embaixo, amigão, para estar me contribuindo aqui. Mano, ir atrás dessas informações, tudo mais para vocês, trazer todos os vídeos na hora certa que tivemos essas informações divulgadas, dá trabalho. Então deixa o seu like e eu vou ficando por aqui, mano. Até a próxima. E eu falo... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho